Eita curva fechada cara, eita, eita, caramba E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera, com essa G420, muito top Conjuntinho aí do Lucas Pereira, ele me passou esse conjuntinho pra mim tá fazendo o vídeo Por enquanto ela é exclusiva ainda, mas se ele soltar pra download, eu atualizo aí a descrição e deixo o mod, beleza? Conjuntinho aqui, muito top, eu estou aqui no mapa RBR A única carga que eu achei cara, foi pra Europa, então é muito longe, longe pra caramba mesmo Então eu vou tá seguindo só um trecho aqui, saindo aqui de Itajaí, pegando a 101 Vou passar essa serrinha aqui, Joinville E vou deixar aqui nesse posto, beleza? Prontinho O interior dela aqui é original, só mudou de fora mesmo Então é isso aí galera, bora aí seguir a viagem Se gostarem, deixa aquele like, que ajuda pra caramba E é nóis hein Tá com um ronco aqui muito chique 21 toneladas de carne Só se for carne seca hein Só tá colocando aqui na granel Saindo aqui de Itajaí Estou com o câmbio real da Scania Aí fica bem mais top de jogar Beijo Tchau 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 Vamos ver se a escanequinha pressão. Não está tão pesado, mas também não está tão leve. Vou tomar uma multa aqui, hein? A luz aqui de trás está queimada. Finalmente aqui na 101. Agora é só acelerar, hein? O posto fiscal aqui na frente. Ainda bem que não tem balança, né? Igual no ADS. Olha só que ronco todo. Está amanhecendo aqui o dia. Ele ficou com uma paisagem bem bacana. O sol nascendo ali. Bora aqui na média. Eita, eita. Caramba. Achei que não ia parar não, hein? Agora não dá para ultrapassar. Olha só esse trânsito. Olha só esse trânsito. Geral passando pela via rápida. Não quer perder tempo aí, não, hein? Não quer perder tempo aí, não, hein? Passando aqui para o Joinville, já será? Ah, não, falta um pouco ainda. Ah, não, falta um pouco ainda. E aí, olha, breca mesmo. Acho que o Sky não é carro, né? Se bora, não deu nada para mim mesmo. Zero por cento de danos. Olha só que brédio bacana. Refletindo ali. Tem sim. Vai engolir caroço. Não vai nada. De décima marcha. Não vai nada. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.